Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lina Leiria e hoje vou fazer mais uma receita deliciosa. Vou fazer arroz de marisco. Isto foi uma seguidora que me deixou como sugestão se eu não fazer um arrozinho de marisco. E eu pensei assim, por que não? Já que tenho um arroz de povo, faço um arroz de marisco. Não esquecendo, nem desconsiderando, outras pessoas que também já me pediram outras receitas, mas eu não estou esquecendo. E então, hoje vamos ficar com o arrozinho de marisco e eu espero que gostem. Até já! As nossas gambinhas estão a ferver. Eu vou desligar uma e vou tirá-las das gambinhas da água. Pronto, vamos reservar a água para depois pôr no arroz. Aqui estão as gambinhas cozidas. E isto é mesmo só ferver, senão estragamos o marisco no fundo. Fica seco e nem sequer se consegue descascar, é mesmo só ferver. Então agora vamos virar aqui para a cebolinha. Vou colocar, agora que a cebola já está mais loirinha, vou colocar o alho ralado. Vou deixar o alho fritar um pouquinho. Agora colocamos o pimento. Vamos agora colocar o tomatinho maduro. Vou deixar fritar um pouco, porque é para ganhar um pouco de cor, para largar esta corzinha para o arroz. Agora vou colocar o vinho branco. Olhem. O vinho branco. Vou colocar a polpa de tomate. E vamos, então, vou coar aquela aguinha de cozer as gambas, porque pode aparecer aqui umas casquinhas. E vou colocar aqui, como podem ver, olhem aqui. E então, vamos acrescentar mais um pouquinho de água e vou deixar ferver mais um bocadinho. Vou deixar cozinhar um bocadinho o tomate, a cebola, o pimento, porque eu depois vou passar isto toda a minha máscara. Porque aqui em casa, de facto, eu sou sincera, eu também não gosto de bocados de cebola no arroz. De maneira que eu passo isto tudo com a varinha mágica. Tiro a filhinha do outro para fora e passo isto com a varinha mágica. E olha, fica bom. Fica lá tudo na mesma, fica lá a cebola, fica lá o... Todos os ingredientes estão lá. Portanto, é uma questão de gostos também. Quem não se importar de encontrar cebola, de encontrar seja o que for, depois eu estou ainda mais rápido. Vou, então, colocar mais um pouco de água. Vou colocar, então, aqui mais um pouco de água. E vou deixar cozinhar mais um bocadinho aqui os nossos legumes. E vou deixar ferver. Depois, vamos ao processo seguinte. Quando eu passar isto, vamos juntar aqui os berrigões, em primeiro lugar. Os condimentos. Os coentros, vou-lhe pôr um raminho só quase no final. E vamos esperar ainda ao que esteve. O nosso caldinho está a ferver. Vou, então, passar esta caldinha de marisco. Vou tirar a folha de louro. Se convém tirarmos, que é para não amargar. Senão, vai amargar o nosso arroz. Então, tiramos a folhinha de louro. E agora, vamos passar. Ora, então, nesta altura, o que é que vamos fazer? Já passei aqui. Isto também não é preciso passar tudo. Né? Ainda ficava uns bocaditos. Mas pronto. Já não se nota no arroz. Já não se vai notar estas coisitas. Agora, vou colocar, já passei por água, não é? Já lavei os mochilhões e os berrigões. Aqui, assim, vou-lhe dar uma fervurazinha aí, de uns 5 minutinhos. Vou acrescentar, então, uma colherzinha de café, de açafrão. Acrescentar aqui a água. Isto é arroz para 4, portanto... Para que ele fique malandrinho, caldoso. Não é? Temos que lhe pôr água suficiente. E já voltamos. Portanto, temos aqui o nosso caldinho já a poder. E o que é que eu vou juntar agora aqui? Vou juntar 400 gramas de arroz. Como somos 4, dá uma média de 100 gramas para cada um. Porque isto depois vai crescer bastante, não é? Portanto, tenho aqui 400 gramas de arroz. E o meu arroz é arroz carolino. Eu uso, assim, arroz... Como vocês podem ver aqui, assim, arroz carolino. Porquê? Porque o arroz carolino ganha larga uma goma. As pessoas gostam muito de usar o arroz agulha para o arroz de marisco. Mas é um erro. O arroz agulha deve-se usar para fazer arroz solto. Arroz sequinho, soltinho. Porque se for para ser um arroz malandrinho, esse arroz, depois de cozinhado, parte-se todo. Fica todo aos picadinhos. Fica feio e não larga goma nenhuma. Portanto, vamos fazer assim. Com este arrozinho carolino. E o que é que eu também vou fazer? Eu tenho aqui as amejas e os mochilhões que estão na água. E vou retirar já e vou colocar com o arroz. Vamos deixar ferver. Ah, também vou colocar a malaguetezinha. Até que tinha posto aqui duas. Mas, na verdade, só vou pôr uma. Porque isto pode ficar, de repente, bastante picante. E eu gosto de picante, mas também não tanto. Vou colocar aqui assim. Então, esta malaguetezinha, vou cortá-la. Com os picadinhos. E está. Agora, para o nosso arrozinho estar a proteger, vou baixar o lume. Olha este barulhinho. É as casquinhas das amejas a bater no tacho. Portanto, vou tapar e já voltamos. Temos aqui o nosso arrozinho a ferver. Vejam como está. Vejam como está lindo. Parece pouco marisco. Mas é assim, na verdade, tenho aqui uma pessoa, a minha filha mais nova, não é? Como sempre. Só como o arroz, não gosta, não aprecia o marisco. Não gosta da textura do marisco. Então, como ela basicamente só como o arroz, não vale a pena estar aqui a meter muitos mariscos. E agora, vou colocar um raminho de coentros, assim, inteirinhos, que é para depois poder tirar. Que é mesmo só para dar o gostinho. Ainda falta acrescentar os outros mariscos, não é? Portanto, quando o arroz estiver praticamente pronto, eu já estive a provar, porque eu não lhe tinha posto sal, que a água que eu lhe meti aqui foi uma água de cozer as gambas, que estava bastante salgadinha, que era para as gambas apanhar em gosto. Portanto, apesar de eu depois ter acrescentado água sem sal, não carece mais de sal, mas está bom. A malagueta que eu coloquei também está, também é o suficiente, já pica bem. Portanto, vou deixar abrir mais um bocadinho o arroz e depois já vou voltar a meter os restantes mariscos. Vamos, então, ver como é que está aqui o nosso arrozinho. Está quase. Olhem aqui. Já está praticamente pronto. Vamos começar a acrescentar, então, os restantes ingredientes. Vou colocar o miolo de camarão. Vou colocar as delícias do mar. Vou colocar assim por cima, vou começar a colocar as nossas gambinhas. Assim. Vou tapar só mais um pouquinho, deixá-las ferver aí dois ou três minutos e já voltamos. Vou, então, retirar o arrozinho aqui para uma travessa, para uma terrinazinha. Também se podia levar no tacho, mas eu vou tirar aqui para uma terrinazinha, que é para enfeitar este arrozinho. Para que vocês possam ver. Olhem que lindo. Vamos retirar aqui alguns mariscos para cima. Eu vou tirar também aqui, este raminho de coentros, este raminho de coentros, que assim reparta. Vamos pondo aqui alguns mariscos assim para o lado. Meus amores, o arroz de marisco já foi. Já não tenho um bocadinho para provar. Estava tudo cheio de fome. De maneira que foi acabar de o fazer, tirar a fotografiazinha e mesa. É daquelas coisas que não pode estar ali à espera. Então, mas posso-vos adiantar que estava muito bom. Espero que gostem. Isto foi uma sugestão de uma seguidora que me pediu se eu podia fazer um arrozinho de marisco. Eu espero que esteja ao seu gosto. Eu espero que esteja ao gosto de cada um de vocês. E, então, até ao próximo vídeo. Desejo-vos uma boa semana e muita gratidão por terem assistido. Obrigada.